Olá queridos amigos inscritos e visitantes neste canal galera no vídeo de hoje estou indo conhecer o túnel da Mantiqueira esse túnel ele fica localizado na Serra da Mantiqueira entre os estados de São Paulo e Minas Gerais especificamente entre a cidade de Cruzeiro que é aqui no estado de São Paulo e a cidade de Passa 4 que já fica do lado de Minas é um túnel bastante interessante que faz parte da história principalmente porque lá aconteceram batalhas na Revolução de 32 onde paulistas e mineiros se enfrentavam por alguns ideais políticos da época então vamos comigo vou mostrar para vocês o máximo de conteúdo inclusive da viagem e quando chegar lá também vou mostrar vou gravar para vocês e espero que vocês gostem então bora lá acompanha aí comigo o trajeto e também quando eu chegar lá beleza olha a imagem da Serra que coisa mais linda como deve ser maravilhoso morar de frente para serra assim ó aqui tem um prédio aqui ó imagina acordar todo dia poder olhar para aquela serra maravilhosa lá em cima botar a câmera pelo lado de fora que fica mais nítida nós estamos na serra de divisa Minas São Paulo Cruzeiro Passa 4 primeira vez que estamos vindo para esse lado aqui mas estou gostando aqui parece bem com a região de Minas Gerais mesmo Deus quiser estamos chegando aí no destino final nossa amor aqui é mais top que a Lá de Boquete é lógico é nós estamos aqui na serra divisa de Minas Gerais e São Paulo certo para cá fica Cruzeiro né e para lá fica é Passa 4 e daqui a pouco estamos lá vamos ali ver a Maria Fumaça a igreja funciona tá passando o túnel da Mantiqueira vamos lá vamos conhecer a Maria Fumaça que sai lá de Passa 4 vem até aqui no alto da Serra divisa para São Paulo e volta então galera antigamente aqui era uma estação de trem saia de Passa 4 ia para Cruzeiro São Lourenço e vamos conhecer ali ó essa antiga estação de trem aqui bom galera aqui dentro tem alguns padros aqui ó bom aqui conta alguma coisa da revolução também né revolução de trinta e dois herói herói mineiro coronel fulgênio bom aqui tem algumas coisas da história da revolução de trinta e dois um banheiro aqui ó um lugar para trocar a fralda outro banheiro aqui ó caramba quem que era essa aí amor foi gravado gravações das minisséries minisséries né muito da hora aqui ó eu já andei em um trem andou aqui e a minha escola nem você eu acho que a minha história foi aqui muito bacana aqui Passa 4 olha o Maria Fumaça legal aí vem de Caixamu Minas Gerais ah legal quanto é? 4 1 por 4 3 por 10 dá 3 por favor moço 3 amendoim quer uma amendoim? pega um a visita do senhor secretário do interior à linha de operações 1932 a galera aqui só dá um tiro hein Passa 4 grande e progressista cidade do sul de Minas próximo ao túnel fora ocupado por forças paulistas o segundo batalhão do 5º RI de Lorena logo nos primeiros movimentos táticos da rebelião imagina aqui ó em 1932 o pau tava atorando aqui ó a gente vai conhecer depois o túnel divisa de São Paulo e Minas Gerais olha o riachinho aqui ó que maravilha aqui em Minas Gerais água água mineral é uma das coisas assim em abundância isso é maravilhoso é um antigo trem aqui ó maria fumaça não 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 eu vou ir eu tô eu perié eu vou eu vou eu eu vou eu vou eu vou Fonte do túnel, altitude, 1.085 metros, cortesia da oitava residência, faltando um i ali, né? Março de 1964, ei, meu Deus, onde tem natureza, olha aí que maravilha, cara, o clima aqui de Minas é maravilhoso, não tem igual, bom, 11 horas, chega aqui a Maria Fumaça, diretamente lá de Passa 4, trazendo turistas, e aí eu vou aproveitar pra filmar ela, porque eu nunca vi ela, vai ser legal, hein? Marcos, elas vêm aqui e vão pro centro, vai lá na frente, elas voltam e viram lá, e vai embora Isso que eu ia perguntar, como é que eles viram aqui? É, não viram, os caras viram altura, olha lá onde vai vir, ó Ah Eu vou lá pra São Paulo Voltar? É Vou voltar pra lá Aí a galera esperando o trem, ó Trem das 11 Amendoizinho Eu comendo um pastelzinho de pinhão aqui, ó Primeira vez que eu como um pastel de pinhão E é muito bom Tem ele em conserva aqui também, tem ele pra cozinhar, tem ele cozido Ah, é? É Experimenta Gostar com? Bom Lá vem, lá vem a Maria Fumaça Então eu vou filmar de trás ali, ó Tô fica também Salão Né? Tá prom Hann Tô Segura Assuna Assuna Tô Tô O que é isso? Leopoldina, aí o trem movido a vapor Pega um pouco dessa imagem Cheio de fuligem de lenha, carvão Travessa a ire Galera, isso aqui é muito louco, hein? Maria Fumaça Galera, isso aqui é muito legal Eu não esperava que fosse tão legal assim, entendeu? Mais interessante do que eu pensava Esse Maria Fumaça aqui, ele sai lá de Passa Quatro É uma viagem turística, né? Vem até aqui em cima, nesse lugar aqui Nessa estação de trem Aí o pessoal vai ali na frente ver o túnel também Que é a divisa de Minas e São Paulo Bom, agora ele vai manobrar aqui Então só sai a parte da frente da máquina Ele vai pra frente lá e depois puxa o vagão de novo Da hora, cara Isso aqui é muito da hora Movido a lenha Agora o operador ali, ó Vai engatar ele, pelo visto Essa era a tecnologia, né? Antigamente Bom, agora eles vão virar o trem aqui, ó Olha aí, olha aquele pacato Que é que vai virar Aí vem o vizinho Vamos ver como é que eles viram a máquina Vamos ver ali, ó Como é que é feito o processo de virar essa máquina aqui Bem interessante o processo Primeira vez que eu vi isso também de perto, assim Um processo desse, né? A mais com uma maria, fumaça Tudo louco Agora o trem vai por outra via, ó Aí essa parte da frente aqui Engata a traseira daquele outro lá, ó Olha lá a frente do trem Então a frente do trem Engata no vagão E eles vão de ré Agora eles vão pegar os passageiros de novo Que vieram no tour E vão sentido a passar quatro Daqui em passar quatro é nove, dez quilômetros Se eu não me engano E nós vamos ficando por aqui mesmo Mas a gente vai agora conhecer o túnel ali Na verdade vamos atravessar o túnel Ah não, quando surgir isso aí Você me dá um toque e eu venho pra cá Vem num domingo aí Agora eu já sei onde é Agora fica fácil Bom galera, olha que da hora aqui, ó Ali é a entrada do túnel O túnel ele tem aproximadamente Quase um quilômetro de extensão É escuro lá dentro E frio e molhado Olá, tudo jóia Bom dia Bom, aqui em cima do túnel Pelo que me falaram Foi onde teve o confronto, né Na revolução de 32 E dos paulistas De lá pra cá E os mineiros daqui pra lá Defendendo a posição Em cima lá tem umas trincheiras E qualquer hora eu vou vir aqui E vou tentar ir lá onde é as trincheiras Bom, agora vai começar uma aventura aqui Que a gente vai atravessar o túnel Ele é escuro, meu irmão Tirar o óculos, né Olha aí Aqui não passa mais trem Não passa mais nada É só o túnel mesmo Bom, vamos atravessar o túnel aqui Mãe, quem que está escondido aqui? Não, pessoal Tem que passar, né Olha a piquinha da água Tá Escuro, que só Bom, galera Estamos atravessando o túnel Da hora Cuidado pra não escorregar aí, hein, galera Cuidado com essas madeiras lisas, hein Eita Depois de aproximadamente uns 30 minutos Estamos finalizando aqui o túnel Agora aqui está bem molhado Bom, e quando finaliza o túnel aqui Já é estado de São Paulo Valeu muito a pena Essa experiência Quem vem aqui ver o túnel Tem que atravessar o túnel, cara Aqui agora já é estado de São Paulo Bom, galera Atravessamos o túnel O túnel é aproximadamente um quilômetro E bem escuro Bem geladinho lá dentro Achei muito interessante essa experiência Parece simples, mas é bacana E aqui a gente já virou pro estado de São Paulo Só que a gente está na Serra da Mantiqueira Olha ali a serra Tá meio sujo na frente aqui Mas acho que dá pra pegar um pouco Aqui é o Vale do Paraíba Eu acho que é aquela cidade que dá pra ver É Cachoeira, Lorena Eu não sei muito bem Deve que ser Lorena, né Canas Sei lá Alguma cidade aí Ah, dá pra ir em cima ali, pô Da Mantiqueira Olha que uma aguinha aqui, ó Maravilhosa Água potável Natural Muito bacana Esse lugar Ah, acho que vai tomar Pode Aguinha maravilhosa aqui, ó Da Serra Aí, ó Olha o caminhado Olha o Vale do Paraíba, galera É uma área boa pra fazer um camping aqui Olha aí a montanha Bom, a gente saiu do túnel Pegamos aqui a Estrada Real Mas aqui sai aonde essa estrada? E aqui depois... Ah, vim de Ouro Preto por aqui? Não Ouro Preto veio daqui Daqui Passava por aqui, descia e saia lá embaixo Ah Então Saímos aqui na Estrada Real E vamos sair no asfalto novamente Um atalho Depois do túnel A gente atravessou E estamos voltando Pra nossa base Bom, galera, ó Estamos saindo na pista aqui de novo Na divisa Depois de uma caminhada De mais ou menos um quilômetro Uma trilha aqui, ó Mas muito bacana Na verdade, aqui em cima é a entrada Pra ir ali na boca do túnel Está de São Paulo Está de São Paulo, né? Muito bacana Bom, galera, então Novamente A gente já passou por aqui aquela hora Divisa de Minas Gerais e São Paulo Pra lá cruzeiro E pra cá passa quatro E aqui tem um restaurante Bom, a gente está caminhando um trechinho aqui Pra chegar na casa do meu primo Mas está pertinho Então a gente fez uma volta Nossa, a gente fez a volta ali, ó Por trás Saímos no túnel Está de São Paulo E agora voltamos pra nossa Localização inicial Aqui na frente tem um restaurante Restaurante Tupo da Serra Que também é um posto de combustível Não Vou ser lá na frente Pelo menos aqui Está uma brisa gostosa Não, você virou ali Você viu que já mudou? Viu Mais ainda? Pra quem vem pra Serra Ou aqui pra Sentido Passar 4 Tem um restaurante aqui Segundo o meu primo aqui, ó Aqui é bom pra caramba É comida mineira? Como é que é? Comida mineira Top, top Top? Enquanto eu pego uma armita aí É? Armar um dia pra vir almoçar aqui Lugarzinho de boa pra estacionar Logo após aquele restaurante lá, ó Aqui já tem outro Aqui é uma churrascaria E Segundo o meu primo ali É muito bom também a churrascaria Bom, agora são 5 horas Estamos indo embora de volta pra Lorena Passamos o dia ali na casa do Do meu primo ali, o Elcio Graças a Deus foi muito bom Primeira vez que a gente vem pra cá Conhecemos ali E uma recepção maravilhosa Da tia, dos primos Da sogra do meu primo Muito bom Fora o lugar que é maravilhoso E é isso aí Daqui a pouco a gente chega lá em Lorena A gente chega lá em Lorena Vamos lá em Lorena